Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar. Ouvir tua voz ecoar, um raio iluminar, nós dois. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar. Ouvir tua voz ecoar, um raio iluminar, nós dois. Quando você sentir saudade, pra me amar, quando você tiver coragem, vem me procurar. Quando você sentir vontade, te beijar. Vem amor, amor, entre nós resta uma bagagem, pra levar. De desejos, prazeres, de verdade, vem me saciar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Te amar, te amar, quando você sentir saudade. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder teu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder teu corpo ao meu corpo, me declamem pra te amar. Ceder meu corpo ao meu corpo, e a lucidez dos teus afagos, me declamem pra te amar. Ceder meu corpo ao meu corpo, quando você sentir saudade. Vem me amar, quando você tiver coragem, vem me procurar, quando você sentir vontade, de beijar.